Ele é o caminho A verdade e a vida Nele há morada Nele há guarida Ele é Emmanuel Ele é Deus conosco Só Ele é fiel No céu verei Seu rosto Ó quão lindo que será Ver a face de Jesus Poder olhar no Seu olhar Mais penetrante que a luz Ó quão lindo que será Meu nome ouvir Jesus chamar De ser bendito de meu Pai No céu pra Ti há um lugar Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus O meu salvador Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus O meu salvador Ele é o caminho A verdade e a vida A verdade e a vida E eu No céu verei Seu rosto Ó quão lindo que será Ver a face de Jesus Ver a face de Jesus Ver a face de Jesus E meu Pai E meu Pai No céu pra Ti há um lugar Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus O meu salvador Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus O meu salvador Encontrei Jesus Encontrei Jesus Legenda Adriana Zanotto